Mais uma aulinha de português. Vamos lá. Português. Aula é 2. Apostila do terceiro bimestre ainda, ok? Poema visual. Páginas 54 até 57. Perdão. Vamos lá. Poema visual. O tamanho do A. O tamanho do A se espanta com o tamanho do A. Viu? O que eu ia fazer aqui? É a letra A que ela vai crescendo, está vendo? O tamanho do A se espanta com o tamanho do A, porque o A está muito grande. Copie o título do poema. Qual o título do poema? Está bem aqui, ó. De que animal o poema fala? Ó, a tia está ajudando. Por que as letras A da palavra tamanduá tem tamanhos diferentes? Olha só. Ela vai crescendo, né? Porque ele vai espantando, né? O tamanho vai... Tamanduá. Tamanduá. Vai crescendo até quando você abre a boquinha. Se espanta, você espanta, você faz aquele alarde, né? Meu Deus. Com o tamanho, o tamanho vai crescendo, né? Doar. Ele ficou grandão, né? Ele começa do animalzinho. Com o espanto que a voz vai aumentando. O tamanho... Olha como é que a voz vai estar aumentando. Foi crescendo do A. Certo? Tia, já deu uma dica. É conforme você vai falando. Vamos lá. Ao ler a palavra tamanduá, qual letra A é pronunciada com mais força? Qual a letra A é pronunciada com mais força? Tamanduá. Não é isso? No poema, a letra A, cada vez que aparece, diminui o tamanho ou aumenta o tamanho? O destaque, a letra A. A no poema é somente... Vocês vão ler aqui todas as respostas e vão marcar. Certo? Com a intensidade, você leu as letras A do poema. Como é que foi? Aumentando, não é isso? Do menor para o maior. A intensidade foi aumentando. De acordo com o poema, o que tamanduá se espanta? Agora vamos lá. Tia vai voltar aqui. Com a palavra, o título do poema não está escrito na linha reta? Como pode ser a leitura desse título ao colocarmos um ritmo que entende, representa a linha? Leia o título do poema de diferentes formas. A tia leu de várias formas, viu? O tamanduá se espantou com o tamanho do ar. Ou seja, ele foi crescendo. Isso aqui, conforme a tia foi lendo o verso, agora leia o título e o primeiro verso do poema diversas vezes. O mais rápido que puder. O que aconteceu ao ler as duas partes? Volte ao texto e leia todos os versos do poema, pronunciando de diferentes formas a letra A. Você finalizou o poema pronunciando a letra A com mais ou menos força. A tia já leu tudinho, né? Tudo que aconteceu aqui, a tia já fez. Agora você volta, leia conforme a tia leu. Conforme vai crescendo, a intensidade, por que aumentou, por que estava pequenininho. Ok? Agora isso aqui, Primavera. A primavera endoideceu, poema visual. Olha só, não está em forma de uma flor? Primavera lembra o quê? As flores, não é? Então esse poema é relacionado à primavera. Então ele foi escrito na forma de uma flor. Aqui está escrito, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Alguém já brincou disso? Tirar a pétala? Bem me quer, mal me quer. Então isso aqui, ó.